Música Os acidentes não param por aí. O mototaxista perde controle da moto e cai na avenida Amadeu Barbosa. O acidente aconteceu após o pneu da moto estourar. O motociclista foi atendido em estado grave pelo SAMU. O passageiro teve apenas ferimentos leves. Veja! Noite de sexta-feira nós estamos na avenida Amadeu Barbosa. Um acidente de trânsito envolvendo um mototaxista e um passageiro. Você vê nesse momento aí ele aguarda a chegada do Serviço de Entendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A polícia militar estava passando no local, já isolou aqui, para que ele possa aguardar a chegada do SAMU. Uma noite bastante agitada, para você ter uma ideia, todas as viaturas da polícia militar, também do SAMU estão empenhadas em diversas situações. Quando vocês chegaram aqui, ele já estava nessa situação? É, positivo. Ele já se contava no chão, segundo a informação do passageiro que vinha com ele, eles vinham em uma velocidade média, mas aí o pneu da moto dele furou, aí ele tomou a moto e está nessas condições aí. O SAMU acionou o SAMU e já está aí, vamos ver as condições deles aqui, mas a princípio não é muito grave não. Aí você vê nesse momento já o resgate. O SAMU chegou um filho dele também, parentes, chegaram aqui no local, para que façam a retirada da vítima, que vai ser conduzido ao pronto-socorro de branco. Aquele rapaz ali, olha o Jair, ele de marrom, é o passageiro, ele também se feriu nessa queda de moto aqui na Avenida Amadeu Barbosa. O detalhe aqui é o seguinte, nós estamos próximos ao radar e, comumente, os motoristas, eles, quando percebem a aproximação, que estão se aproximando do radar, eles freiam, o policial até chegou a pensar que poderia ter acontecido essa situação, mas não, foi o pneu que furou. O senhor chegou a pensar que poderia ter acontecido isso. Algum motorista que freou, bruscamente, em função do radar, mas não foi isso que aconteceu. É, pô, eu vi outro motopaxi na frente dele, né, e deu uma brecada, segundo informações aqui do pessoal que estão ali. Aí, a princípio, a gente pensava que tinha sido o radar, né, mas não foi o radar, foi o pneu mesmo. Fatalidade, né? Hoje está muito agitado. Olha só, Lidia, se dá pra ver ali, o rapaz está bastante machucado também, o passageiro. Complicado, tem que ter muita atenção. Principalmente nessa época, há um fluxo maior de veículos, as pessoas, o comércio aberto ainda, consequentemente, tem mais pessoas circulando de veículo na cidade. E aqui você viu a movimentação que se encontra a Avenida Amadeu Barbosa. Agora, uma pista foi isolada, o resgate, o resgate da vítima. O senhor Antônio Castro é um mototaxista. Na Avenida Amadeu Barbosa, Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Electro. Música 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 Legenda Adriana Zanotto